Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley Dessa vez vou atualizar vocês sobre os cachês dos cantores de Arrocha atualizados 2023 Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês o cachê de Thiago Aquino, Pablo, Raquel dos Teclados, Nathson Ferinha, Toque 10, Silvano Sales, Unha Pintada, entre os diversos outros Este vai ser um vídeo completo com todos os cachês Então fique neste vídeo até o final pra você saber tudo Se tem algum cantor que você quer saber o cachê é só deixar aqui nos comentários que eu vou estar trazendo pra vocês Uma coisa que vale muito a pena ressaltar que esses cachês são cachês de prefeituras, cachês de eventos privados é outros valores, beleza? O primeiro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é do cantor Thiago Aquino Thiago Aquino que sem sombras de dúvidas hoje se tornou um dos maiores cantores de Arrocha Ele que está fazendo em torno de mais de 20 shows no mês E nesse São João, mais precisamente, o seu cachê estava custando em torno de 200 a 250 mil reais Dependendo da logística e de onde ele estava pra ir pra outra cidade, esse valor chegou até ser maior Por exemplo, teve cidade de Thiago Aquino cobrar mais de 300 mil reais E você, gostou de saber o cachê do cantor Thiago Aquino? O segundo cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é da cantora Raquel dos Teclados Raquel dos Teclados que ultimamente viralizou nas redes sociais, gravou música ao lado de João Gomes e tudo mais Atualmente o cachê de Raquel dos Teclados está custando em torno de 50 a 100 mil reais Dependendo muito do evento Por exemplo, no São João de Maceió, o seu cachê custou 100 mil reais E você, pagaria 100 mil reais pra levar Raquel dos Teclados ao seu evento? Deixe aqui embaixo nos comentários também Pois seu comentário, ele é super importante O outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é de Deville Novaes Deville Novaes que, embora hoje ele não está vivendo aquela fase que ele estava vivendo em 2018 e 2019 Ainda continua sendo um dos maiores cantores de Arrocha e nome garantido nos maiores eventos O cachê de Deville Novaes atualmente está custando em torno de 80 a 100 mil reais E só lembrando pra vocês que esse cachê é cachê de prefeitura, eventos privados O valor pode variar pra mais ou pra menos Por exemplo, uma coisa que eu cito bastante Uma casa de show que cabe 2 mil pessoas O cantor vai cantar lá, não tem como o contratante pagar 200 mil reais, né? Então só aí dá pra vocês terem a noção O outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é do cantor Toque 10 Toque 10 também que hoje se tornou um dos maiores artistas do Arrocha Toque 10, como eu falo constantemente, hoje é um dos artistas que eu mais ouço dentro do Arrocha E seu cachê está custando em torno de 150 a 200 mil reais Dependendo muito do evento O outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é de Silvano Salles Silvano Salles, que sem sombras e dúvidas, é um dos maiores artistas do Arrocha Quando fala maior artista do Arrocha, é impossível não vir na mente Silvano Salles, Pablo e Taironi O cachê de Silvano Salles atualmente está custando em torno de 150 a 200 mil reais Lembrando a todos que esses cachês vocês podem ir lá no diário oficial de qualquer prefeitura que você vai ver E esse cachê a gente chega a esse número conversando com alguns contratantes E fazendo variações de cidades pra cidades O outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é de Unha Pintada Que o seu cachê está custando em torno de 200 a 250 mil reais Cachê muito bem merecido, afinal Unha Pintada hoje se tornou um dos maiores artistas do Arrocha E quando fala também agora em maior artista do Arrocha, é impossível não citar o nome dele Pois é, e antes de eu ir ao outro cachê, eu gostaria de deixar um recadinho aqui pra você Você já adquiriu a cota da nossa ação digital? Não? Pois é, com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais E pra isso acontecer é muito simples Aqui na descrição você vai achar este link aqui Nesse link você clica, você vai ser direcionado pra esta pasta Chegando nessa pasta você pode escolher quantas cotas você quiser E aqui você clica em Reservar Aqui você coloca o seu nome completo, número de telefone, repete seu número de telefone Clica aqui no Li e Concordo E clica em Reservar Será gerado um código onde você vai pagar e você vai estar concorrendo aos 5 mil reais Lembrando a todos que o link da nossa ação digital está aqui na descrição E com apenas 50 centavos você pode ganhar 5 mil reais Outro cachê que eu vou mostrar aqui pra vocês é de Pablo Pablo que na minha humilde opinião é o maior artista do Arrocha Cara, Pablo é um fenômeno desde quando surgiu aí no cenário da música baiana O cachê de Pablo está custando em torno de 150 a 200 mil reais Eu na minha humilde opinião, cara, sinceramente, 150 a 200 mil reais é dinheiro pra caramba Mas na minha humilde opinião eu comparo Pablo com grandes nomes da música sertaneja Gêneros diferentes, mas em questão de nome, em questão de repertório, Pablo é gigante E eu acho meio que injusto às vezes um cantor sertanejo ganhar 500, 600 mil reais Enquanto o Pablo está com esse cachê Na minha opinião, o cachê de Pablo está custando de 300 a 500 mil reais Afinal, o cara canta pra caramba, leva a gente pra caramba pros seus shows É isso que muitas pessoas não entendem Poxa, como é que um cachê de um artista ganha isso tudo? Porque o artista leva um público Por exemplo, Gustavo Lima Gustavo Lima, o cachê dele custa de 800 a 1 milhão Por que isso? Porque Gustavo Lima, quando fala Gustavo Lima vai tocar em tal cidade, ele leva um público gigantesco Por isso que eu falo que o cachê de Pablo deveria ser muito maior ainda Pelo aquilo que ele representa Mas enfim, e você, concorda comigo? Deixe aqui embaixo nos comentários Outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é do cantor Nadesson Ferinha Nades que está um fenômeno hoje dentro do Arrocha É um dos principais nomes nos eventos agora Porém, nesse mês de junho, eu não sei se agora em julho, agora em agosto O cachê dele vai dar uma aumentada Mas pelo aquilo que ele vem representando, o seu cachê ainda estava barato Eu não sei se as datas que ele vendeu foi quando ele não estava estourado pra custar isso Mas enfim, o cachê de Nadesson Ferinha custou em torno de 100 a 150 mil reais Nesse mês de junho E você, acha que Nadesson merecia mais? Deixe aqui embaixo nos comentários Outro artista aí, que se eu fosse o contratante e tivesse dinheiro Eu pagaria 300 mil tranquilamente Porque, poxa, Nadesson Ferinha canta pra caramba O repertório dele está muito top e merece muito mais O outro cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é de Evonei Fernandes Que também se tornou um fenômeno da Seresta, do Arrocha, que engloba tudo ali E seu cachê está custando em torno de 100 a 150 mil reais Lembrando que também tem evento que o cachê de Evonei Fernandes pode chegar até mais ou a menos Depende muito da logística também E por último, o cachê que eu resolvi mostrar aqui pra vocês é da cantora Clessinha Que não poderia faltar Outra cantora que eu acho que canta muito, sou muito fã dela Acompanho sempre as músicas E acho que merecia muito mais do que está valendo atualmente Lembrando a todos, esse cachê de prefeituras Tem algumas prefeituras que pode pagar mais? Pode Mas, no geral, duas, três, quatro prefeituras que a cantora canta Está custando esse valor Que é de 50 a 100 mil reais Eu acho um pouco injusto Porque eu acho que Clessinha canta pra caramba E na minha opinião, ela ainda continua também Sendo uma das cantoras que tem um dos melhores repertórios Enfim, rapaziada Esses foram os cachês que eu resolvi mostrar pra vocês Se você quiser saber algum cachê Deixe aqui embaixo nos comentários Que eu vou estar trazendo no próximo vídeo Tchau